Entre os crimes eleitorais registrados na manhã deste domingo, vários santinhos espalhados pela cidade de Manaus foram registrados por fotos e vídeos. A prática é considerada crime eleitoral. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já contabiliza 275 crimes eleitorais em todo o país. Deste total, 121 resultaram em prisões e 1,8 milhão apreendido. No total, até agora, seis armas foram apreendidas. Os números, divulgados pouco antes das nove horas da manhã, constam no boletim da operação, eleições 2022. O estado com o maior número de ocorrências é o Rio de Janeiro, com 27 casos, seguido do Amapá, com 26 casos, Goiás e Roraima, ambos com 21 ocorrências, Sergipe, 19 e Acre, 11 ocorrências. Até o momento, o crime eleitoral mais praticado, segundo o boletim, é o de compra de votos, corrupção eleitoral, com 97 registros. Crimes de boca diurna somam oito ocorrências e transporte irregular de eleitores, sete casos. Das 121 prisões ocorridas, 23 foram em Roraima, 16 no Amapá, 12 no Espírito Santo e 11 no Acre e na Paraíba. Outras 10 prisões foram feitas no Amazonas. Dos 58 crimes comuns ocorridos nos locais de votação, 55 praticados contra candidatos. Três. 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 Três.